Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer um modelo de sapatinho muito fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem. Fica bem delicado e muito bonito. Também se adapta super bem ao pé do bebê. Esse tamanho que eu vou fazer vai servir de zero a três meses. Os materiais que eu vou utilizar eu vou deixar por escrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Então para sabermos a quantidade de correntes iniciais que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós vamos medir o comprimento do pé do bebê e fazer esse tamanho vezes dois. Então por exemplo, se o pézinho do bebê mede 10 centímetros, nós vamos fazer 20 centímetros de pontos iniciais. Então para fazer esse tamanho com vocês, eu vou trabalhar com 53 correntes iniciais. Depois de fazer todas as correntes iniciais, nós vamos começar a trabalhar laçando aqui a agulha e vamos vir na terceira corrente trabalhando aqui meio ponto alto. Dessa forma, nós vamos seguir fazendo por toda essa carreira meio ponto alto em cima de cada ponto que nós temos de base. Depois de fazer toda a carreira, nós ficamos aqui com 52 pontos. Agora, nós vamos fazer duas correntes, laçar a agulha e virar o trabalho. Vamos no próximo ponto e vamos trabalhar meio ponto alto da mesma forma que nós fizemos na primeira carreira. E assim, vamos seguir fazendo por toda essa carreira. Quando terminarmos ela, nós vamos continuar trabalhando mais algumas carreiras aqui, até ficarmos com aproximadamente dois centímetros e meio de altura. Fiz aqui então, os dois centímetros e meio, né, de altura nessa primeira parte do nosso trabalho. Ficando todas as carreiras com a mesma quantidade de pontos do início. Então, nós ficamos aqui com quatro carreiras, mas isso vai depender da espessura do fio, né, que vocês estiverem trabalhando e também da agulha. Agora, nós vamos fazer uma corrente. Vamos virar aqui o trabalho. E vamos começar a trabalhar pegando apenas essa cordinha de trás do nosso ponto. Aqui, nós vamos trabalhar ponto baixo. No próximo ponto, trabalhamos ponto baixo novamente. Pegando apenas a argolinha de trás do nosso ponto. Então, dessa forma, vamos seguir fazendo por toda a carreira. Depois de fazer essa carreira de pontos baixos, ficamos com o nosso trabalho assim. Agora, eu vou desmanchar essa última argolinha que nós fizemos aqui de finalização desse último ponto baixo. Vamos pegar agora uma outra cor de fio. E vamos finalizar esse ponto baixo com essa outra cor. Pode ser a cor de preferência de vocês, tá? Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos pegar essa argolinha da frente aqui do nosso ponto. Vamos trazer aqui uma laçada dessa forma, tá? Trazendo assim o ponto. Agora, vamos fazer aqui duas correntes. Laçar a agulha. E aquela argolinha que nós deixamos sem trabalhar na carreira de baixo, agora nós vamos trabalhar nela, tá? Então, vamos no próximo ponto. E vamos trabalhar agora ponto alto. Laçamos. Vamos na próxima argolinha que nós temos aqui. e trabalhamos ponto alto. Laçamos. Na próxima argolinha, novamente, ponto alto. Então, eu estou dobrando essa parte aqui de pontos baixos pra facilitar a visualização dessa argolinha. Então, assim, vamos seguir fazendo por toda essa carreira. Fiz aqui, então, os 52 pontos altos desta carreira. Agora, vamos fazer duas correntes. Laçar a agulha. Lá do lado direito da nossa peça, que é desse lado aqui, nós vamos agora abraçar o próximo ponto trabalhando ele aqui em ponto relevo. Laçamos a agulha. No próximo ponto, trabalhamos ponto alto normal. Próximo ponto, vamos trabalhar em relevo pegando lá pela parte da frente do nosso trabalho. Próximo ponto, ponto alto normal. E assim, nós vamos seguir trabalhando por toda essa carreira. Intercalando um ponto em relevo e um ponto normal. Chegando aqui no final da carreira, nós fizemos aqui um ponto em relevo e temos agora dois pontos aqui no final. Esses dois pontos, nós vamos trabalhar ponto alto normal. Agora, vamos fazer duas correntes. Laçar a agulha e virar o trabalho. Esse fio lilás, nós podemos cortar ele, esconder aqui atrás dos nossos pontos, tá? Agora, a próxima carreira, nós temos esse desenho aqui, tá? Todo em relevo, né? Do nosso ponto. Nós vamos intercalar a posição desses pontos em relevo. Então, o próximo ponto que está se apresentando como ponto alto normal, nós vamos trabalhar ele em relevo pegando aqui pela frente do nosso trabalho. Próximo ponto que está em relevo, trabalhamos em ponto alto normal. Próximo ponto em ponto alto em relevo. E o próximo em ponto alto normal. Dessa forma, vamos seguir intercalando por toda a carreira. Chegando no final da nossa carreira, temos esse desenho. Agora, vamos finalizar novamente fazendo dois pontos altos normais. Vamos fazer duas correntes. Passar a agulha. E agora, vamos inverter novamente a posição dos pontos em relevo. Pegando lá pela frente do nosso trabalho, tá? Então, o próximo ponto, vamos trabalhar em ponto alto em relevo. E o próximo ponto em ponto alto normal. Dessa forma, vamos fazer por toda essa carreira. Para finalizar essa quarta carreira de pontos altos, eu fiz aqui dois pontos altos normais, tá? Todas essas carreiras, nós finalizamos dessa forma. Agora, vamos trabalhar duas correntes, laçar a nossa agulha. Vamos no próximo ponto e trabalhamos ponto alto em relevo. Aqui no início da nossa carreira, nós vamos contar 16 pontos e vamos trabalhar esses 16 pontos dessa forma. Intercalando um ponto alto normal e um ponto alto em relevo. Depois de fazer os 16 pontos iniciais, nós ficamos com o nosso trabalho dessa forma. Agora, aqui no meio do nosso trabalho, nós vamos precisar fazer algumas diminuições. Para fazermos essas diminuições, nós vamos laçar a agulha. Vamos pular esse ponto que nós temos aqui em relevo. Vamos no próximo, que está se apresentando como ponto alto normal, e nós vamos trabalhar ele em relevo. Laçamos a agulha, pulamos um ponto, vamos no próximo e trabalhamos ponto alto em relevo. Aqui, nós já diminuímos dois pontos. Vamos fazer dessa forma até diminuirmos aqui dez pontos no meio do nosso sapatinho. Então, eu vou fazer aqui mais uma diminuição até ficarmos com dez. Depois de fazer as dez diminuições, o nosso trabalho ficou assim. Agora, vamos laçar a agulha, e os próximos pontos que nós temos aqui, nós vamos trabalhar igual fizemos lá no início da carreira. Então, o próximo ponto, trabalhamos em ponto alto normal. Próximo ponto em relevo. Ponto alto normal. E o próximo em relevo. Dessa forma, intercalando até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu trabalhei dois pontos altos normais aqui no final da carreira. Agora, vamos fazer as duas correntes de subida, laçar a agulha. virar o nosso trabalho. O próximo ponto, trabalhamos em ponto alto relevo, pegando lá pela frente do nosso trabalho. Próximo ponto, trabalhamos ponto alto normal. E assim, vamos intercalar, pegando sempre aqui pela frente do trabalho, até ficarmos com treze pontos, tá? Vou fazer os treze e já volto. Depois de fazer os treze pontos, laçamos a agulha. E aqui no meio do nosso trabalho, nós vamos precisar fazer oito diminuições. Então, vamos no próximo ponto, trazemos uma laçada. Laçamos a agulha. No próximo ponto, trazemos mais uma laçada. Vamos ficar com cinco fios na nossa agulha. Laçamos e tiramos todos eles de uma vez só. Laçamos a agulha no próximo. E no próximo também. Laçamos e tiramos todas juntas. Então, aqui já fizemos duas diminuições. Vamos fazer oito diminuições e eu já volto. Depois de terminar todas as diminuições, o nosso trabalho ficou assim. Agora, vamos laçar a agulha. E o próximo ponto que nós temos aqui, ele está se apresentando em ponto alto normal. Então, nós vamos fazer ele em relevo. Sempre intercalando dessa forma. O próximo ponto, trabalhamos em ponto alto normal. Dessa forma, por toda a carreira. Finalizei os últimos dois pontos em ponto alto normal, tá? Agora, eu já cortei esse fio branco de um tamanho que dê pra fazermos a costura dessa parte. Vou passar a agulha por dentro desse último ponto. E agora, nós vamos virar a nossa peça para o lado avesso, tá? E aqui, nós vamos começar a costura da nossa peça dessa forma. Passando a agulha de um lado para o outro, da forma que ficar melhor pra vocês, tá? Então, vamos costurar dessa forma até chegar aqui. Chegando nessa parte, vamos fazer um nó. Esconder esse fio entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de terminar a costura dessa parte, peguei um pedaço de fio dessa cor para nós começarmos a costura desse outro lado, tá? Então, aqui, nós vamos passar a agulha, deixando um pedaço de fio aqui em cima para nós finalizarmos junto com a costura. Então, vamos passando a agulha de um lado para o outro, como nós já estávamos fazendo antes. Chegando aqui, mais ou menos a um centímetro do final da nossa carreira, nós vamos fazer um nó. E agora, continuamos a nossa costura normalmente até chegar do outro lado, virando a nossa peça, a um centímetro mais ou menos também. Chegando aqui, nós vamos puxar esse fio até deixar arredondado o canto do nosso trabalho, tá? Agora, continuamos aqui, vamos fazer um nó. E podemos continuar a costura normalmente. Chegando mais ou menos a dois ou três centímetros aqui do final do nosso trabalho, aí eu volto para nós fazermos juntos essa parte. Agora, nós vamos fazer um nó nessa parte. e vamos passar a nossa agulha por entre os pontos fazendo um zig-zag dessa forma até chegar do outro lado. Agora, vamos puxar esse fio. Já podemos fazer um nó, esconder ele entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de terminar a costura do nosso sapatinho, eu virei ele para o lado direito. Costurei esse laço com algumas pérolas aqui em cima. vocês podem enfeitar da maneira que vocês preferirem. Ficou um trabalho bem delicado. Temos aqui todos os pontos em relevo que nós fizemos, tá? Aqui embaixo esse detalhe na outra cor. Fica um trabalho incrível. A solinha do nosso sapatinho ficou dessa forma. Se adapta super bem ao pézinho do bebê. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.